Hello everyone, welcome back, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês, eu tava aqui ajustando a câmera pra nossa aula de inglês de advérbios, pessoal, eu tava dando uma olhada, tá, no nosso conteúdo, eu achei mais alguns tipos de advérbios que talvez caiam na prova, tá, eu vou tentar fazer duas aulas assim, bem de leve, eu ia fazer só mais uma, eu vou fazer mais duas, tá, nessa semana, perfeito? Duas aulas de advérbios, eu vou tentar caçar mais alguma questão com advérbio, mas é isso, tá, acabando com advérbio, você sabendo toda a gramática, fazendo uma boa interpretação de texto, vai dar pra ir muito bem nessa prova, se der tempo, tá, na próxima semana eu faço alguma coisa de adjetivo, né, pegar uma listinha de adjetivos aí que eu acho que pode ajudar vocês, e também se der tempo eu vou analisar alguns mini textos, tá, pra gente interpretar juntos, fazer mais algumas questões, mas pessoal, assim, mas pessoal, assim, é só se der tempo mesmo, tá, eu não vou, eu não vou perder o tempo de vocês, eu sei que estão nas últimas semanas, tá, tem que fazer muita questão agora, começar a responder, começar a ler texto, tá, Agora não é mais o momento de você começar do zero, tá, sinceramente, tá, quem conseguiu pegar meu curso até a semana de agora, e começou a fazer as aulas, continua, tá, continua, faz aula todo dia, pega uma horinha todo dia pra assistir vídeo, pra entender, tá, pega mais uns 15, 20 minutinhos pra ler texto, tá bom? E o mais importante, tá, veja as aulas de adverbos daqui, perfeito? Não vai dar pra aprender tudo, não vai dar pra aprender tudo pra agora, mas eu tô já pensando, assim, num longo prazo com vocês, tá, então, por exemplo, ah, esse curso aqui, esse concurso, vocês foram lá e acertaram duas, pô, você fala, pô, eu podia ter ido muito melhor, né, mas comparado a alguém que errar tudo, vocês acertaram duas, pra vocês continuarem nessa toada, daqui um, dois concursinhos, vocês estão acertando tudo, e o mais importante, tá, não é só acertar na prova, o importante é que vocês vão falar, aí vai virar uma coisa, sabe, já tão, tão poeril, tão no dia a dia de vocês, que vocês vão precisar mais nem estudar pras outras provas, tá, vocês vão começar a assistir séries em inglês, vão começar a se comunicar com o pessoal em inglês, né, fazer novas amizades, ter novas oportunidades, seja onde for, pode ser no mercado de trabalho formal, informal, tanto faz, entendeu? Então, são tantos os benefícios que eu não sei nem o que falar pra vocês, sabe, então só continuem, claro, o que for pegar essa semana, já pegue com essa cabeça, tá, do longo prazo, também lembrando, tá, e eu já esqueci de falar, eu tô gravando mais cerca de 100 aulas, pra colocar nesse curso, o curso vai mudar de nome, não vai ser só mais em inglês, vai ser em inglês pra concursos, tá, eu vou tirar algumas aulas, substituir por novas, mas a grande maioria vai ser vídeo extra, tá, então vai ser, por exemplo, vou pegar o edital dos principais concursos, tá, dos principais concursos e vou fazer aulas preparadas para todos, todos que se encaixem em todos, o bom do inglês é isso, o bom de português é isso, o bom de matemática é isso, você pega o edital, você olha o outro e é muito parecido, tá, então você consegue fazer um curso assim pra concursos, é isso que eu tô pensando em fazer, né, inglês pra concursos, porque vai ajudar muita gente aí, obviamente quem comprou o curso agora não vai ter aumento, olha que legal, acesso vitalício, vai ter uma extra de graça, tá, agora quem fechar depois, ó, quem fechar daqui um mês, provavelmente vai pagar o dobro, tá, porque vai ter mais do que o dobro de conteúdo, então se você tá na dúvida, tá, se deve fazer um curso de inglês, você quer pensar no longo prazo, pense com carinho, tá, que eu sou bem sincero aqui, quando eu falo que eu vou aumentar, eu vou aumentar, quando eu falei que eu ia dar a promoção, eu dei a promoção, quando eu falei que ia acabar a promoção, acabou a promoção, não tem mais, não tem essa de ficar colocando promoção, ah não, 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 até porque pessoal, é, esse canal aqui é uma coisa secundária, tá, eu tenho a minha atividade o dia inteiro do aula de inglês, tá, fora que eu ainda tô terminando mais uma graduação, então tipo, eu me divido entre o da aula de inglês, fazer conteúdo pra canal, e, né, fazer minha graduação, tá, então tipo, seria a, seria a última das minhas atividades do canal, mesmo assim eu resolvi fazer uma coisa que ajudasse as pessoas de verdade, porque eu vejo outros canais fazendo uma live, outra, sabe, jogando uma situaçãozinha, jogando outra, porque eu sei que aquilo lá que eles querem fazer realmente é vender o curso, tá, eles não tem o objetivo de te ajudar de verdade, algumas até fazem um, fazem um bom trabalho, tá, dão dicas valiosas, eu não tô desvalorizando o trabalho do pessoal, tem uns que dão dicas sensacionais, eu tava vendo uma aula de inglês, eu não vou falar o nome do lugar, mas que realmente o professor, ele deu umas boas dicas de advérbios, tá, e são realmente advérbios que mais caem, claro que pode cair um diferente dali, com certeza pode, tá, porque a banca já vê que é um negócio manjado, fala, ah, vou mudar pra outro, mas pode cair, né, porque já caiu antes, então, foi um bom trabalho ali naquela aula de advérbios, né, o que eu acho que falta pra esses outros canais aí, é entregar mais conteúdo de forma consistente, de forma programada, mas isso daí eles fazem no curso deles, que eles querem vender, então, dá pra se entender, tá, o curso meu de inglês não é focado pra concursos, todo mundo sabe que é o concurso de inglês, que é o concurso de inglês pra vida, tá, então, por isso que futuramente eu vou fazer um pra concurso, porque aí vocês olham, batem o nome e falam, opa, é pra concurso, né, o que que vai ter de diferente? Nada, vai ter diferente umas questões pra concurso, tá, ah, o foco talvez não seja tanto em pronúncia, sim, tá, essa é a diferença, vai ser mais na leitura, você na compreensão, não tanto no ato do speaking, tá, no ato da pronúncia, nem tanto no ato do listening, porque a prova não vai ter também áudio, né, então, essas duas coisas eu corto e eu encho de questão, eu encho de situações reais, tá bom? Então, é basicamente esse o recado, quem quiser comprar ainda tá aqui o curso, tá, lembrando que daqui um mês, quando eu terminar de gravar as aulas do inglês pra ganhar concursos, o curso vai ficar o dobro do preço, tá bom? Bom, pessoal, então, eu vejo vocês agora na aula, tá, vou falar hoje de adverbos de maneira, e eu vou ver se eu faço old sentence, tá, porque são poucos, ou eu pego outro tipo de adverbos, tá, essa é a primeira, essa penúltima hora de verbos, a próxima vai ser a última, e aí essa semana é questão, tá, é isso, por essa semana é só que vocês vão precisar saber, tá bom? Vamos lá, então, vamos lá, pessoal, vamos lá, então, adverbs of manner, tá, vou começar então a nossa aula, depois eu falo, ah, pra caramba, eu sei, pessoal, se vocês deixarem, eu vou falando por muito tempo aí, ó, adverbs of manner, então é bem simples, tá, ele vai responder a pergunta how, tá, a pergunta como, então dá uma olhadinha aqui, né, como assim, né, como assim, qual que é a pergunta, por exemplo, pegar esse primeiro exemplo mesmo que aí fica mais fácil de ver, né, vamos dividir os prêmios, ó, let's divide the prizes, como? Como que a gente vai dividir esses prêmios, né, equally, igualmente, tá, então você viu, ó, dividir, mas dividir como, né, equally, tá bom? É, outra característica importante, tá, além de responder a pergunta como, é que esses adverbos, eles geralmente terminam em ly, tá, geralmente, vocês vão ver a lista, a grande maioria é ly, eu cheguei a pegar uma outra lista aqui para os meus alunos de inglês normais, né, é, particulares, e aquela lista é sensacional, só que não tinha uma divisão tão clara igual tem essa daqui agora que eu vou mostrar para vocês, tá, então, é, que pergunta que vai responder aqui, igual eu falei para vocês, ó, só para relembrar, né, como que a ação é performada, como, né, então vamos dividir, dividir como, né, divide how, tá bom, please handle, né, por favor, manuseie, manuseie, mas manuseie como, câmera, né, cuidadosamente, tá, ó, dividir igualmente, eu esqueci agora, ó, que beleza, né, nossa, meu, a memória está ótima aqui, né, manusear cuidadosamente, tá, o Mike, ó, ó, está andando, ó, como que ele está andando? Ele está andando lentamente, tá, e ele está correndo, correndo como? Rapidamente, tá, você vê que o fast aqui não tem o ly, então falou, ó, a maioria tá ly, tem algumas palavrinhas que não vão precisar, tá bom, então, advérbio de maneira é isso, vou responder a pergunta como, basicamente, não tem segredo, tá, então, vamos ver aqui a nossa listinha, né, é, eu vou tentar dar algumas dicas para vocês, pessoal, de alguns que podem aparecer, tá, é, tem muito aqui, ó, vocês querem decorar isso inteira, né, para ter certeza que vai acertar, mas eu vou ser bem sincero para vocês, a nossa aula passada de conjunção, eles adoram colocar em prova, é, se for colocar algum em prova, vai ser ou de maneira, tá, ou vai ser de maneira, vai ser de conjunção, não, muito dificilmente vai ser os outros tipos de advérbios, tá, eu estou explicando mesmo para vocês entenderem, porque pode aparecer na frase também, mas, na hora de perguntar, eles gostam de usar essas duas, porque são advérbios diferentes, tá, porque, por exemplo, ah, vai lá e coloca um always, um never, pessoal, se colocar um always e um never, que é de frequência, de tempo, as pessoas vão acertar, ah, vai colocar lá, sei lá, early, né, anualmente, ah, as pessoas vão acertar, pessoal, tá, então, eles estão colocando umas palavrinhas que são diferentes, tá, por exemplo, né, você chega aqui, ó, e coloca aqui, ó, greedily, ó, esse greed aqui é ganância, então, gananciosamente, ó, negativo, tá, uma coisa negativa, outra, ó, selfishly, né, ó, selfish é uma pessoa egoísta, então é egoistamente, né, nem sei em português como que é, mas deu para entender, né, ó, de forma egoísta, de forma gananciosa, é isso, tá, mas como que ele fez tal coisa? Ah, tá, ele fez tal coisa de forma gananciosa, né, greedily, ah, ele fez alguma coisa? Selfishly, tá bom? Tem outra aqui, ó, cruelmente, tá, bobamente, também foolishly, tá, carelessly, tá, sem cuidado, badly, ó, mal, né, awkward também, estranhamente, ó, ansiosamente, né, raivosamente, tá, nervosamente, ó, painful, nossa, esse daqui vai ser difícil explicar em português, né, penhador, tá, então, de forma dolorosa, isso, dolorosa, tá, eu já até esqueci, é, poorly, de forma bem, bem mais ou menos, sabe, bem, bem porca, tá, recklessly, tá, é, uma pessoa que não tem cuidado, tá, então, vocês podem pegar cada um desses e dar uma olhada, tá, é, esses que eu tô pontuando aqui, talvez possam cair, perfeito, vocês podem ver também que a composição é muito parecida, né, vamos lá, ah, vou colocar aqui, ó, they, né, they, vou colocar um exemplo aqui, ó, they, handled, né, handled, handled, né, passado no handled, né, eles cuidaram, né, aqui nesse caso de cuidar, tá, esse handled ali, eu sei que eu falei em cima, manusear, tá, mas aqui nesse caso eu vou mostrar pra vocês, né, they handled, né, the situation, tá, badly, entendeu, então, they handled the situation, né, eles cuidaram da situação, mas de que forma, como, como, de que forma, né, badly, tá, de maneira ruim, tá, muito mal, tudo bem, é, é isso aí, basicamente isso vai ser o uso, vai, vai chegar no finalzinho da frase, geralmente, tá, claro que eu poderia colocar, they badly handled the situation, colocou, poderia, tá, pessoal, lembrando das posições, dos adverbios, né, voltem nas aulas passadas, mas geralmente vai aparecer assim na frase, tá, vamos ser bem sinceros com você também, né, vai aparecer provavelmente assim na frase, e você vai conseguir identificar, né, quando você olhar na prova, tá, e qual que vai ser a pergunta, vai ser pra você saber qual que é a posição na frase? Não, pessoal, nem de maneira nenhuma, tá, de maneira alguma, na verdade, você vai ter que saber mais ou menos um que possa entrar no lugar, seja de maneira igual, né, ou seja de maneira oposta, né, pode pedir qual que é o sinônimo de badly, aí você vai ter que procurar aqui, vocês podem também pedir o oposto, tá, mas sei lá, badly, vamos ver aqui se tem alguma coisa que pode parecer com badly, né, deixa eu ver, dependendo, ó, eu podia colocar stupidly, por quê, ó, eles não cuidaram da situação de maneira ruim, né, ó, stupidamente, né, sei lá, careless, ó, sem cuidado, tá, é, poorly, poorly é muito bom também, tá, poorly, ó, palavrinha bem parecida, parecida também, né, de maneira bem porca, de maneira bem ruim, você vê que aqui, ó, tem sentido parecido, então pode ser que eles peçam assim, ó, como uma palavra que pode entrar no lugar do badly aqui da lista, aí eles colocam várias e aparece poorly, né, opa, poorly tem o mesmo sentido, tá, então prestem muita atenção nisso, né, positive manner, né, e negative manner, e temos aqui que entram nas duas situações que vão estar bem aqui, onde tá minha fotinho, né, aí depois a gente vai ver como que pode ser isso daí, né, porque são advérbios que podem entrar em ambos os casos, e na esquerda aqui a gente tem positive e negative, né, são os que aparecem mais vezes em tal situação, tá, beleza, beleza, aí pode pedir o oposto de badly, tá, qual que é o posto de badly, aí você vem aqui nessa coluna de positive, procura, né, opa, well, entendeu, pode pedir o antônimo, então chega lá e fala o antônimo, né, ou sinônimo, ó, sinônimo poorly, né, mas o antônimo pode ser well, então eles podem pedir isso, tá, essa aqui, ó, eu vou até pausar o vídeo, né, acho que vai ficar bom aqui, deixa eu ver só como que tá na câmera, ó, tá dando pra ver tudo, tá, pessoal, pause o vídeo agora, por favor, tá, eu tô pedindo pra vocês, pause o vídeo agora, com calma, pode pausar, tá, eu deixo vocês pausarem tranquilamente, ó, pause o vídeo e tire uma print dessa parte, tá, o que que você vai fazer com essa print, tá, pegue o programa de captura do Windows mesmo, tá, captura, coloca no PC, imprime essa folha, tá, imprime essa folha, você pode até procurar na internet também, ó, adverbs of manner list, tá, você pode procurar, você vai achar essa imagem também, mas imprimam e anotem as que vocês acharem principais aqui, tá, eu acho que é, se eu indicar, é, é muita prepotência minha também, né, chega e fala, ó, pegue tal, porque vai dar certo, ou não pegue esse, não, esse não vai cair, aí vai lá e cai, como que eu posso saber o que vai cair ou não, entendeu, eu não sou adivinha, né, eu posso falar o que tem mais chance de cair, né, por exemplo, se eu fosse usar aqui algum, né, eu pegaria, por exemplo, loudly, na parte negativa ali, ó, o que que é loudly, né, ó, loud e alto, loudly, né, pessoa que fala muito alto, faz muito barulho, né, por exemplo, pode pegar aqui embaixo de recklessly, né, o roughly, tá bom, poderia também pegar o roughly, então, assim, se possível, saibam todos, tá, ou pelo menos ouçam uma vez, sabe, tentem entender mais ou menos, tá, não vai, eles não vão, assim, colocar todos, é impossível colocar todos, eles vão colocar um ou outro, né, e vocês tendo uma noçãozinha geral desses advérbios aqui, a chance de vocês se depararem com ele na prova e saber o que é, é muito grande, tá, tem algumas palavrinhas boas aqui que são parecidas com português, né, vamos pegar a parte ali do positive e negative manner, né, ó, accidentally, pessoal, accidentally, accident, accident, acidentalmente, tá, depois, ó, tem exactly, exatamente, entendeu, são palavras parecidas, né, mysteriously, ó, mysterious, pô, mysterious é misteriosamente, rarely, raramente, entendeu, regularly, ó, regularmente, então, dá pra gente ver muita palavra igual, muito cognato aqui, que aí eles colocam só o L e Y, então, pra decorar fica mais fácil, tá, é, 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 o que eu peço pra vocês, leiam essa lista algumas vezes, tá, é, peguem as que vocês não sabem e colocam a tradução do lado, sabe, anota no caderno essa lista aqui, pausa o vídeo, anota, faz, mete uma lista de duas páginas no caderno, coloca a tradução do lado, tá, isso daí vai ajudar vocês demais na hora da prova, tá, eu não, assim, eu sou professor, eu tenho certeza que eu não sei todos daqui da lista, tá, deve ter um ou outro aqui que eu não sei, tá bom, olha que legal, unexpectedly também, lá na segunda linha, né, da, da, aqui, logo abaixo de mim, né, inesperadamente, tá, tightly, né, tight é amarrado, né, é, é, é justo, né, uma coisa que tá apertada, né, então, tightly, né, por exemplo, ah, ele apertou bastante o nó, né, é isso aí, solemnly, ó, solenemente, né, nossa, solenemente, eu nem sei, deve ser de forma solene, tá, seriously, ó, seriously, de forma séria, seriamente, tá, aí a gente sabe que é slow, né, slow motion, né, devagar, né, devagarinho, né, slowly, ah, repeatedly, ó, repeat, repetir, reluctantly, relutantemente, então, vocês podem pegar, a grande maioria vocês vão saber, tá, é muita palavrinha, é muito advérbio aqui, muito advérbio, matil advérbio, desculpa, muito, muito substantivo, que dá nome pras coisas com ly no final, tá, muita coisa que a gente já viu no dia a dia, então, a maioria das palavras vocês vão saber, tá, a não ser que você nunca tenha tido contato com a inglesa, aí a maioria você não vai saber, mas aí você começa a mexer, 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 você vai ver que vai dar bom, tá, falando pra vocês, essa aqui talvez seja a segunda aula mais importante de advérbios, tá, a primeira foi a passada, porque quase sempre aparece aquele, quando não aparece aquele, aparece esses daqui da lista, tá, então, por isso que é a segunda aula mais importante, aí você vai ali na parte positiva, né, beautiful, né, ó, beautiful, bonito, né, beautifully, né, de forma bonita, né, de forma, por exemplo, the kids, tá, as crianças performed, né, performaram beautifully, né, maravilhosamente, tá, glad, né, glad, né, que é uma pessoa que está feliz, né, I'm glad to see you, I'm glad to meet you, né, I'm glad to have you here, né, tô feliz, gladly, né, de maneira feliz, easy, fácil, facilmente, ó, easily, tá, faith, né, faith é fé, faithfully, né, com fé, isso aí, tá, kind, né, uma pessoa que é doce, né, uma pessoa que é educada, então, educadamente, pessoal, é isso, tá, vocês souberem as palavrinhas e souberem aqui que vai vir o ly no final quando aparecer na prova, não tem como se confundir, tá bom, se você souber mais ou menos em português qualquer noção de sinônimo antônimo e a noção de antônimo matou aqui, dá pra fazer a prova tranquilamente. Na próxima aula eu vou pegar o resto dos advérbios, tá, essa daqui é uma aula bem curta, você vê que o advérbio geralmente, tá, na montagem das frases ali acima mesmo, vocês podem ver, eu tô tentando evitar mexer aqui na lista, né, porque eu quero que as pessoas tenham tempo de anotar, mas vocês podem olhar aqui em cima, né, você vê que tá sempre no final, então geralmente o uso, o jeito que vai aparecer na prova prova provavelmente é no final, tá, da frase, porque vai falar a ação e aí no final vai dar a maneira que foi executada a ação, é isso, tá, então por exemplo, por exemplo, sei lá, she, she washed, she washed the dishes, tá, então ela lavou os pratos, pode ser carefully, cuidadosamente, carefully nossa, ficou bonito isso aqui, tá bonito, tá, então ela lavou os pratos cuidadosamente, é isso, tá, então apareceu esse carefully, você sabe que careful é cuidadoso, uma forma de cuidado, já era, tá, cuidadosamente, então lembrar, né, ó, geralmente termina com o nosso ly, e geralmente usa no final, é só isso vocês precisam saber, tá, só isso precisa saber mesmo, e óbvio, né, pegar a lista aqui de baixo, estudar, pessoal, não tem o que fazer, tá, pega essa listinha aqui, ó, e come com farinha, tá, sem brincadeira, pega essa lista e come com farinha, porque isso daqui vai salvar vocês na hora da prova, tá, com certeza vai ter uma questão de advérbio, eu só não sei se vai ser a de advérbio de maneira, ou vai ser a de advérbio de conjunction, tá, vai, mas vai ser uma dessas, tá, então por favor estudem aí, que eu acho que vai dar certo pra vocês, vocês vão conseguir tirar nota que vocês precisam, tá, vocês não vão zerar em inglês, vocês assistiram os vídeos aqui, vocês não vão zerar em inglês, tá, e depois eu quero ver no final da prova, todo mundo vindo aqui falando pra mim, ô teacher, eu acertei tantas, ô teacher, eu acertei tantas, tá, porque o seu sucesso, é, nada mais é, por exemplo, sem brincadeira, assim, não vou falar, ah, é o meu sucesso, porque eu vou estar assinando a China, porque eu não tô fazendo a prova, né, mas seu sucesso, seu sucesso, tá, e seu sucesso também, traz mais pessoas pra assistir meu vídeo, isso sim é verdade, traz mais pessoas pra assistir meu vídeo, porque você vai falar bem, as outras pessoas vão falar, opa, esse conteúdo é de qualidade, tá, mas o seu sucesso nada mais é do que o seu sucesso, então trabalhe para o seu sucesso, tá bom? Pessoal, vejo vocês na nossa última aula, de advérbios, ela vai ser maiorzinha, vou tentar explicar tudo o que falta, não falta muita coisa, tá, e, aí, eu espero que vocês, né, vejam os últimos vídeos também, tá, que eu vou falar também de adjetivo, vou fazer mais algumas questões, né, pra preparar pra prova, mas eu vou fazer vídeos assim, de menor duração, porque agora é um período realmente que vocês tem que pegar, e fazer exercício, não tem mais o que fazer não, tá bom? Não é ficar perdendo tempo também, só com os meus vídeos não, assistam meus vídeos, vou fazer poucos, mas eu vou tentar fazer com qualidade, pra vocês, pra sobrar tempo, né, pra sobrar tempo aí, pra fazer as questões, e pra estudar, para a prova, tá bom? Thank you so much guys, and I see you next class.